Então, olha só, Fernando, você veio falar dos outros, só? Não, vamos falar de mim um pouco, né? Qual que é a minha trajetória? Então, como é que chegou alguém aqui falando que é coach e especialista em mercado odontológico? Essa é a minha definição que está lá nas minhas redes sociais. Coach e especialista em mercado odontológico. Então, eu entrei na Neldente, fabricante de implantes dentários, em 2005 como vendedor. Em 2007, a Neldente abriu uma filial em Portugal, eu fui trabalhar em Portugal, fiquei quatro anos na filial lá de Lisboa. Em 2011, eu voltei para o Brasil, fui trabalhar na PI, em São Paulo. Aí, esse tempo que eu fiquei fora, a loucura de São Paulo parece que triplicou. E aí, eu queria sair, então eu vim para Curitiba pela conexão. E aí, a última empresa que eu trabalhei foi a Zag, de 2014 a 2015. E na área de formação acadêmica, eu sou formado em comunicação social, com ênfase em publicidade. Lá em Portugal, eu fiz uma pós em marketing, em Lisboa mesmo. Aí, aqui na GV, eu fiz a pós em gestão de negócios. Fiz também aqui, o ISAI, é a conveniada que é onde a gente está, é a escola conveniada da FGV. Então, a pós, ela sai com certificação pela FGV. E o curso de PNL e o curso de coaching sai com certificação pelo ISAI. E aí, eu fiz a minha segunda formação em PNL, na Academia Brasileira de PNL. E, nesse meio tempo, eu participei como coautor de três livros. Um chamado Vendas e Atendimento, Novo Manual de Coaching e o Coaching Autorealização. Então, eu escrevi um capítulo em cada um desses três livros. Gente, vocês acham que é uma trajetória interessante? Sim? Quanto que vocês acham, vou fazer uma enquete aqui, ó. Quanto que vocês acham que ganha, pensando lá no meu último emprego, em 2015, quanto que vocês acham que ganha uma pessoa que tem um currículo desse? Quem acha sete, quem acha treze, quem acha dois, quem acha quatro? Quem acha sete? Levanta a mão, por favor. Sete mil. Treze? Dois? Quer que eu passe fome, né, velho? Brincando. Mas, acredito que é dois? No Brasilzão que a gente está. E quatro e novecentos, quem acha? Eu falo isso, por quê? Porque quando eu mostro isso aqui, não é que eu quero me aparecer, né, falar, pô, isso, o cara... Mas eu digo, gente, porque se a gente não trabalhar aqui, não adianta nada você ter curso. Quem conhece aí dentista que tem mestrado, doutorado, e não ganha mais que, sei lá, cinco, seis mil reais por mês? Protético, que fez curso na Bélgica, na Suíça, sei lá, no Japão. Tem os melhores cursos, aprendeu com os melhores profissionais e não ganha também. Então, gente, fica uma dica para vocês. Opa! As pessoas não te contratam pelos certificados que vocês têm. Elas te contratam pelo resultado que você gera na vida delas. Gravem isso e levem para a vida, tá? Então, Fernando, você está falando que fazer pós-graduação não deve fazer? Não, não é isso que eu estou falando. Mas se você focar só na parte técnica, na parte, no conhecimento acadêmico, e não cuidar do autoconhecimento da tua mente, não vai evoluir. E é isso que eu quero falar com vocês, tá?